Bom dia, bom dia, bom dia. Na verdade, boa tarde, né? 4h10 da tarde, dia 17 de novembro e a gente encerra as operações por hoje. Aproveitamos bem o movimento hoje, na subida, na descida, sambamos também aqui na volatilidade do mercado, aproveitamos depois de novo quando ele rompeu esse topinho aqui e a gente vai seguindo o jogo até a hora que não dá mais e agora não dá mais, tá pessoal? Esse horário aqui agora chegou, agora a gente já encerrou as operações e amanhã tem mais se Deus quiser. Para você que não entende as marcações do meu gráfico, é só você assistir meu vídeo aí marcando o gráfico para operar, você vai ter uma noção melhor da movimentação do preço com as referências das marcações, isso vai te aumentar a probabilidade de fazer um trade lucrativo e evitar o teu stop, evitar o teu prejuízo, tá? Deixa o seu like aí no meu vídeo, curte, compartilha e chama aquele seu amigo que não consegue ganhar dinheiro no mercado para assistir meus vídeos. Eu tenho certeza que o meu operacional vai ajudar ele também a ganhar dinheiro no mercado, como eu te mostro nos meus vídeos todos os dias. Valeu? Pessoal, deixa o seu like aí, curte, compartilha e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui! Lembrando, lembrando só mais que amanhã amanhã é sexta-feira, tá? Amanhã é dia de você perder dinheiro, né? O trader iniciante, na sexta-feira ele devolve tudo que ele ganhou durante a semana, esse é um péssimo hábito, tá pessoal? Vocês tem que perder esse costume de devolver o dinheiro, você tem que guardar, respeitar o stop, seguir o gerenciamento de risco, só assim você vai se tornar um trader consistente, legal? Então, grande abraço, fui! Até o próximo vídeo, se Deus quiser!